Peço em você aqui, perto de mim Não sei porquê a vida tem que se expir Assim me diz, porquê será que a vida tira as coisas sem tempo pra voltar? Não sei mais pra onde olhar, andei na rua E você, você estava em todo lugar Mas foi só ilusão, foi só eu pensar Foi ter na minha mente uma imagem pra guardar Nada me faz enfrentar a dor que você faz passar Peço em você, ao amanhecer Sonho com você, ao anoitecer Mesmo que a distância for nos separar Lembre-se que um dia eu te amei Peço em você, ao amanhecer Sonho com você, ao anoitecer Mesmo que a distância for nos separar Lembre-se que um dia eu te amei Não sei mais pra onde olhar Andei na rua e vi você, você estava em todo lugar Mas foi só ilusão Foi só ilusão, foi só eu pensar Foi ter na minha mente uma imagem pra guardar Mas vou enfrentar essa dor que você me fez E faz passar E faz passar Eu sou em você, ao amanhecer Sonho com você, ao anoitecer Mesmo que a distância for nos separar Lembre-se que um dia eu te amei Eu sou em você, ao amanhecer Sonho com você, ao anoitecer Mesmo que a distância for nos separar Lembre-se que um dia eu te amei